Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no meu canal. Olha só, quero mostrar pra você uma dica bem legal, bem importante, que talvez passou despercebido por você. Você que utiliza o Canva, o Canva agora tem uma mudança bem legal, muito bacana e que vale a pena você conferir. Fica aí comigo. Olha só, muito bem, chegando agora aqui no canal, antes de eu mostrar pra você essa novidade que o Canva tá lançando agora, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e clicar ali embaixo e ativar as notificações pra você não perder nenhum desses vídeos novos que aqui faço sobre marketing digital, redes sociais, treta extra e programas, tá? Se algum desses assuntos faz sentido pra você, então clica aí e te inscreva, tá bom? Não perde tempo. Olha só, o Canva agora tem uma mudança bem bacana aqui, que o que acontece? Você não vai mais precisar ficar digitando canva.com lá no teu navegador e às vezes ficar abrindo várias abas, né? Hoje em dia, às vezes, eu mesmo abro muitas abas, porque a gente tem muitas coisas que a gente utiliza no dia a dia de trabalho e você acaba abrindo várias abas e agora, quando você vai abrir o Canva, você coloca lá uma criação que você utiliza no Canva, aí você já quer fazer um direcionamento da imagem, por exemplo, e você já coloca lá pra criar um post pra um tamanho de feed, aí já abre uma nova aba. Aí você quer fazer já um direcionamento pra criar uma imagem pro Stories, já abre uma outra aba. E assim por diante, fica mudando aí, fica abrindo várias abas aí no teu navegador e esqueça. Chega! Agora você vai conseguir baixar o Canva como um programa e instalar aí no teu computador pra que você utilize e não precise mais ficar abrindo aba e abrir direto. O mecanismo funciona muito melhor quando é um programa aí, porque não tem delay de internet, internet, não tem questões de acesso, pode ter coquins que estão atrapalhando e não tá abrindo a página do Canva, agora chega, agora não vai mais ter esse problema não, tá? E eu vou lá no passo a passo mostrar pra você agora como que ele faz, tá? Porque é uma notificação que vem pra você, você que utiliza o Canva, que você vai abrir o Canva, vai abrir e vai aparecer isso aqui pra você, veja. Olha só, quando você for abrir o Canva no teu computador, aqui no navegador, e olha, vocês podem ver aqui em cima que eu tenho muitas abas abertas, tá? Então olha só, quando você vai abrir o teu navegador, vai vir essa mensagem aqui já, ó, que tal mudar de áreas? Os navegadores podem ficar um pouco tumultuados para ter uma experiência mais focada, baixe o nosso aplicativo para desktop. Então é um aplicativo, na verdade, desculpa, e não é um programa, é um aplicativo, tá? Então, ó, diga adeus a todas aquelas abas que só atrapalham o seu processo criativo. Todo o seu trabalho fica armazenado com segurança, segurança e seu aplicativo, não ser o aplicativo para desktop. Ah, você nunca mais vai precisar digitar endereço, que eu comentei ali. Então os recursos que você adora, tal, 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 no ano do Canva, agora tá sem poluição visual no kitinho no navegador. Então clique aqui, ó, para baixar o app. Eu cliquei, já baixei, tá aqui embaixo, e agora o que eu vou fazer? Vou abrir aqui pra nós instalar junto, pra nós ver como que fica, tá? Sempre que você vai instalar um programa, qualquer coisa, você clica com o botão direito, eu gosto de fazer assim, ó, executar como administrador para instalar programas, tá? Programas ou aplicativo, neste caso, tá? Mas vale igual. Então aqui, ó, instalando, por favor, aguarde. Vamos lá, vamos lá. Nossa, abriu aqui. Então, ó, primeiro, ele vai pedir pra, claro, pra fazer o login aqui, né? Ele pede se aceita os coquins. Aqui, não precisa. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou minimizar aqui. Ó, tá aqui. Vamos ver, é isso mesmo. Então vamos, eu vou logar com a minha conta agora. Você clica aqui agora, que vai vir essa pergunta pra você aqui. Você clica aqui, ó. Ó, sempre permitir que o Canva, tal, acesse, abre esse link associado à sua conta. Então aqui, clica aqui, beleza. E não dá pra clicar aqui, você tem que clicar aqui em abrir Canva, tá? Então vamos ver agora aqui. Ó, então esse aqui, pessoal, já abriu aqui, ó. Ó, podem ver que eu fecho aqui, ó. E essas, ó, o programa Canva que eu tenho aqui, ó, posso fechar. Posso fechar. E essas duas abas aqui que eu tenho aqui, posso fechar do Canva. Agora eu venho por aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se eu fechar ele aqui, se ele vai criar uma aba aqui. Nós já vamos ver aqui, ó. Aqui tem todas as minhas postagens e tudo mais, né? Então, olha aí, tá bem legal agora aqui. E se eu fechar, deixa eu ver se ele fica aqui. Não, ele não fica. Ele não vai ficar aqui, o íconezinho aqui do Canva. Então você vem aqui, ó, pra procurar o ícone, tá? Provavelmente ele fica aqui em cima, tá? Aqui no menu iniciar do teu Windows. Você vem aqui, clica com o botão direito e fixar. Aqui, ó, ou mais, né? Clica aqui, ó, fixar na barra de tarefas, ó. Agora ele tá aqui, ó. E se eu quiser mudar um pouquinho, botar ele pro lado aqui, ó. Beleza. Agora, se eu clico em cima, então... Cliquei em cima. Pronto. Já abriu aqui. E eu não preciso mais ter as abas abertas. Então, ó, minimizo aqui, ó. Minimizei. E eu posso fechar isso aqui. E posso fechar esse Canva aqui também, ó. Posso fechar esse daqui também. Então, são menos, ó, menos duas abas aqui já, que libera o espaço pra mim aqui, ó. Então, olha aqui que bacana, né? Bem bacana aqui. Agora, é só eu trabalhar aqui, utilizando esse Canva pelo aplicativo dele aqui embaixo. Que fica... E abre tudo mais rápido e melhor pra se utilizar. E não tem... Com certeza, não tem aquela questão de... Ah, não tá abrindo a internet. Não tá funcionando. O navegador não tá abrindo. Aqui não depende do navegador. Aqui é um aplicativo que vai ficar excelente. Muito bem, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa dica aí. Se você não sabia, agora tá sabendo da dica. Se você não sabia, eu quero que você, pelo menos, né, bem de legal, deixe um curtir aí. Deixe um like aí nesse vídeo, tá? E também compartilhe pra mais amigos, mais pessoas ficarem sabendo dessa nova função e como faz pra instalar. Mostrei como que você instala e como também colocar o íconezinho ali na tua barra de tarefas aí. Pra você ficar muito fácil pra utilizar de forma bem legal, tá? Ficou um videozinho bem complicado, não. Ficou um videozinho bem explicativo, tá? E espero que você tenha gostado. Logo mais eu volto com outros vídeos aqui sobre todos os assuntos de marketing digital, redes sociais, rede extra e programas. Grande abraço a todos vocês. Grande abraço a você, em especial, que assistiu esse vídeo. E espero que você tenha gostado. Grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho